Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca do canal Para Falar de Pele e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o meu segundo mês de tratamento da alopecia androgenética. E antes de começar o vídeo, já quero pedir que se inscreva no meu canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha aqui, porque isso me ajuda bastante. E compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que também sofre desse problema e está tentando tratar assim como eu. Bom, eu já fiz um vídeo mostrando o resultado que eu tive com o mês de tratamento, eu vou deixar ele linkado aqui para vocês conferirem. E foi um vídeo que me surpreendeu positivamente, porque gravando ele eu descobri que eu tive um resultado bem legal, muito melhor do que eu esperava, na verdade. Isso me deixou muito feliz. Eu contei um pouco também sobre a medicação que eu estou tomando e falei tudo sobre isso lá nesse vídeo que está aqui em cima. Vou deixar também aqui embaixo na caixinha de descrição. O que eu achei do segundo mês de tratamento? Bom, esse mês foi um pouco menos otimista do que o mês passado. Na verdade, nesse mês caiu a minha ficha de que eu tenho um problema que eu preciso tratar pelo resto da minha vida. E isso foi assim meio barra para mim. Eu meio que fiquei desanimada, eu não tive resultados tão visíveis assim também. E isso me deixou um pouco desanimada. O tônico também que eu ensinei até algumas chiquinhas de como usar ele sem o cabelo ficar muito duro. Esse mês eu tive muito problema com o tônico. Acho que é porque estava muito calor. E daí meu cabelo já ficava mais oleoso, porque meu cabelo é super oleoso. E eu aplicando o tônico ainda ele ficava duro, ficava uma coisa de louco. Então várias noites eu fiquei sem usar, porque eu sabia que eu ia acordar de manhã e eu não ia saber o que fazer com meu cabelo. Então foi um mês um pouco mais desanimador. Mas muita gente me indicou a Giovanna do Por Mais Fios. E ela tem uma página muito legal no Instagram que ela compartilha tudo sobre o tratamento dela, sobre dicas e alguns conhecimentos que a gente não tem muito acesso. Ela já trata há bastante tempo, pelo que eu sei. E ver as dicas no perfil dela, e agora ela também tem um canal, me ajudaram bastante a ficar um pouco mais animada e aprender a lidar melhor com isso. É um tratamento para o resto da minha vida, mas se eu não quiser fazer tudo bem. E ela me ajudou muito a aceitar a minha condição. Eu tenho um problema genético, eu estou tratando, estou vendo uma melhora agora, mas estou ciente que se eu parar, e pode ser que eu pare ou não, eu vou perder os resultados. Mas é assim, ela me ajudou a enxergar que eu sou assim e tá tudo bem. Muito obrigada, Giovanna, porque os seus vídeos e seus posts no Instagram me motivam bastante e eu tenho certeza que fazem isso com outras pessoas. Foi esse também o intuito de gravar vídeos sobre o meu tratamento da alopecia aqui, para poder, quem sabe, alcançar outras pessoas que passam pela mesma situação e ajudar vocês também em relação a isso. Eu vou colocar uma foto para vocês, comparativa, para vocês darem uma olhadinha e verem o meu desenvolvimento comigo. Como eu já falei, esse mês não tive tanta mudança assim. Estou tendo um resultado legal, estou ficando feliz, mas agora já passou. Eu tinha sonho de ter um cabelo muito cheio, muito volumoso, e isso não vai acontecer. Então, tudo bem também, eu aprendi a usar chapinha, aprendi a fazer cachinhos e deixar o cabelo com mais volume. E beleza, a vida é assim, gente. Tudo bem, está tudo bem ter alopecia androgenética. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas logo que eu descobri, algumas pessoas daqui próximas a mim, que descobriram que também têm o mesmo problema, e essas pessoas ficaram arrasadas. E no começo eu estava muito feliz, porque eu ia tratar e eu achava que ia resolver e ia estar tudo bem. Mas não, é uma coisa para o resto da minha vida. Mas está tudo bem também. Então, é isso. Espero que isso possa ter ajudado vocês também, porque eu sei que é difícil a gente estar fazendo um tratamento que a gente sabe o que é para o resto da vida, que se a gente parar vai voltar, mas persistir e tomar as melhores decisões de acordo com o que é melhor para vocês. Se eu quero fazer isso de forma muito consciente, com médicos especialistas, tendo consciência do que você está ingerindo, da medicação que você está ingerindo, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, é bem curtinho, mas é mais para atualizar vocês de como está o meu tratamento. E se vocês gostaram, deixa o joinha aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal, porque isso me ajuda bastante e compartilhar esse vídeo com alguém que pode estar passando pela mesma situação. Um beijo, até o próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.